Algo está errado na sua vida, quando a primeira decisão que você tem é abrir mão daquilo que Deus colocou sobre você para que você se dedique a outras coisas seculares dessa vida, seja uma faculdade, seja uma escola, seja um curso, seja um ambiente profissional alguma coisa está errada, quando você pensa em abrir mão do reino de Deus, para que você se dedique a outras coisas para que você coloque o teu tempo nessas outras coisas e você não quer mais fazer nada para Deus, não quer se envolver com mais nada que é do reino de Deus muito cuidado, isso é um alerta, que a sua vida espiritual não anda bem, Jesus nos ensinou sobre isso Mateus capítulo 6 versículo 30 em diante, precisamente o 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida deve estar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas, então quando o reino é o primeiro lugar na minha vida todas as outras coisas são acrescentadas a questão é se eu tenho colocado Deus como em primeiro lugar na minha vida e eu digo que se você estiver bem com Deus todas as outras áreas da sua vida vão estar bem área profissional, área financeira, área sentimental ah pastor, mas tem hora que eu passo por lutas, por dificuldades, por crises todo cristão passa e você não vai ficar livre de passar por problemas nessa vida mas uma vez que você está com o seu relacionamento saudável com Deus você vai ver que tudo vai passar a fluir as coisas vão caminhar, as coisas vão dar certo sabe? Cristo vai nos ajudar a fazer as coisas fluírem agora, quando você começa a se cansar e você quer abrir mão da liderança não quer pregar mais, não quer cantar mais, não quer mais tocar ah, porque eu quero entregar meu ministério, porque eu quero abrir mão disso ah, porque isso está muito pesado cuidado com esse pensamento porque esse pensamento está fazendo você abrir mão daquilo que Deus colocou sobre as suas mãos você quer abrir mão do reino para se dedicar para as outras coisas e as outras coisas, na verdade elas deveriam estar conciliando deveriam estar num patamar onde Deus é colocado em primeiro lugar na sua vida porque as outras coisas as demais coisas ou todas essas coisas serão acrescentadas cuidado com você priorizar coisas que lá na frente não vão priorizar você cuidado com você colocar teu coração em coisas que lá na frente essas coisas não vão colocar o coração em você por isso, coloque o teu coração no Senhor esteja sempre com a sua mente voltada para Ele eu não estou dizendo que você não tem que estudar, fazer faculdade, trabalhar nós somos seres humanos nós somos seres humanos, precisamos comer, se vestir, beber, todo mundo trabalha e tem as suas necessidades o que eu estou dizendo é que mesmo você fazendo todas essas atividades você não pode deixar com que Deus seja colocado em segundo plano na sua vida por isso que Ele deixou bem claro em Êxodo capítulo 20 e Jesus consolidou nos evangelhos e Jesus nos ensinou a priorizar os princípios do seu reino priorize o reino, os valores do reino e você vai ver que todas as outras coisas vão fluir junto quem sabe a intenção do diabo é tentar tirar você da responsabilidade que Deus colocou sobre suas mãos para que você enfraqueça mais para que você pare de orar para que você pare de buscar porque é essa responsabilidade que está te fazendo se envolver cada vez mais com as coisas do céu portanto, muito cuidado se você está com desejo de abrir mão de certas coisas porque talvez isso não seja de Deus priorize o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas